Fala galera, beleza? Eu sou o JuSubZero e bem-vindo aí a mais um vídeo pelo canal Tudodons. Pessoal, hoje eu irei ensinar para vocês aí uma nova forma de utilizar o WhatsApp, com um aplicativo cheio de recursos como tema, para evitar que uma pessoa apague uma mensagem no seu smartphone. Isso mesmo, já viu quando uma pessoa manda uma mensagem errada para você no seu WhatsApp e ela pode apagar essa mensagem? Então, se você utilizar essa ferramenta que eu estou trazendo para vocês aqui agora, ninguém mais poderá apagar uma mensagem aí enviada para o seu WhatsApp. Você vai até saber se a pessoa tentou apagar ou não. Utilizando o Aero WhatsApp, eu sempre utilizo, recomendo demais, eu não gosto de utilizar o WhatsApp tradicional, que eu acho uma porcaria, não tem, não pode fazer nada, tá? Então, utilizo sempre esse aqui, ó. O Aero WhatsApp estará disponível para o download na descrição desse vídeo. Vamos lá, iniciar essa instalação, instalação normal, tá? Coloca suas credenciais. Vou concordar e continuar. Aqui eu vou colocar o meu número de telefone. Pronto, pessoal. Essa aqui é a tela já do aplicativo e tela de boas-vindas. Vamos dar um trend aqui. Então, pessoal, essa aqui já é a tela inicial. Veja que é o WhatsApp normal. Eu vou dar um clique aqui nesse botão verde em permissões. Permissões do aplicativo. Então, eu vou habilitar aqui as permissões. Mais câmeras, né? Eu vou habilitar tudo para ele. Microfone, telefone. Pronto. Agora eu vou voltar para não precisar de fazer isso depois, né? Aqui tem que convidar um amigo, né? Porque esse número é um número novo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui as funções, ó. Se você clicar aqui onde está escrito WhatsApp aqui, depois você irá mudar para o seu nome, tá? Ok? O WhatsApp aqui vai pedir para você criar uma senha. Isso aqui é para você ocultar algum contato. Eu vou criar uma senha boa aqui. Pronto. Aqui você pode esconder algum contato no futuro para ninguém ver. Ele fica oculto aqui e fica com senha. Já é uma coisa fodástica demais, não é? Mas ele tem muito mais recursos. Clicando nos três pontinhos aqui em cima, nós vamos em Aero Mode. Aí sim vai aparecer as obras de arte do aplicativo. Vamos em tema. Vamos baixar um novo tema. Isso aqui costuma demorar um pouco para carregar. Veja só, está demorando já, né? Aqui são vários temas do aplicativo. Basta clicar em instalar. Eu vou permitir. Ele se instalou até rápido. Olha como é que é bonito, ó. A minha tela aqui, ela é muito grande, pessoal. Então, ele não tem nenhum contato ainda, pelo menos na tela inicial. Eu tenho contato no WhatsApp, mas aqui eu não conversei com ninguém ainda. Sou eu. Aqui é o nome do contato. Depois que você alterar o nome, vai sair essa mensagem de set de configuração. Aqui é a área pesquisa. Você pode pesquisar alguma conversa normal do WhatsApp, né? Vamos lá. Mods de novo. Aqui ele está falando que tem uma nova atualização da Archmode, nova atualização de tema. Tá, agora nós vamos em privacidade. Aqui, ó, tem várias opções bacanas. Tá vendo esse anti-delete status? Aqui ninguém pode deletar um status enviado aí para você, tá? Ninguém pode deletar. É anti-delete mensagem. Essa opção é que eu mais gosto. Se ela estiver ativa, igual ela já vem ativa para o padrão. Ninguém poderá pagar uma mensagem enviada para o seu WhatsApp. Isso mesmo. Deixe ela sempre ativa. Aí, quando alguém for tentar apagar a mensagem para o seu WhatsApp, lá você vai ver um símbolo de bloqueio nela. Quando aparecer um símbolo de bloqueio nessa mensagem aí, é porque essa pessoa tentou apagar a mensagem para você aí, tá? Vamos voltar aqui. Outra coisa muito interessante. Tela inicial aqui, dá um clique nela. Vamos aqui embaixo. Auto-replay. Aqui é uma mensagem automática, né? Que você pode deixar. Alguém vai tentar te mandar uma mensagem lá. Então, aqui é a mensagem automática. Você clica aqui no botão mais. Aí você pode habilitar e escrever alguma coisa, tá? Depois eu vou explicar como funciona essa mensagem automática. Lembrando que o aplicativo é totalmente gratuito. Link de download na descrição do vídeo. Olha como é que ele é fodástico, galera. Ele é fodástico demais. Muito foda. Então, é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, caso que ele inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção e fui!